Sou meio lobo, solitário, sempre sigo sozinho Desde privetes eu tenho amigo, mas me sinto sozinho Seus problemas são meus, eu vou resolver sozinho Sou boleta futuro, por isso eu sigo sozinho Sou meio lobo, solitário, sempre sigo sozinho Desde privetes eu tenho amigo, mas me sinto sozinho Seus problemas são meus, eu vou resolver sozinho Sou moleta futuro, por isso eu sigo sozinho Sentindo frio, e o meu endot würde no vazio Só quem conhece viu, como meu olhar é distante Eu não sou daqui, não me sinto parte integrante da obra Eu me vejo como uma estranha num ninho de cobra É foda, meus pensamentos é mais podre que o que resta da feira Escrevo, gravo na esperança de que alguém esqueira Não vou sorrir só pra fazer uma social Me tornar o verdadeiro, o falso, os falso Isso é real e essa é a minha maldição Segui sozinho na multidão Com todas as incertezas envenenando o coração Se a cada qual não sua solidão Eu tô na minha, menos vacilão Se perder, por não ter o que botar nas linhas Vou como os bandidos que a cidade esconde nos becos do cerco Quadro igual rato com medo do que chega perto, mas sou eu Desconfiado e receoso com o semblante mal-humorado Dos inofensivo mais perigoso Alguardo eu penso várias bosta Vários perguntam se eu tô bem, mas pouco se importa com a resposta Vai aumentando as agonias do morro Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto do meu cachorro Os opostos eu não se atrai, vejo os ventos que se traem Sigo sozinho com os fones no carro, com meus iguais Olhando as faixas no asfalto eu penso o seguinte Pra quem quer viver cem anos eu já tô bem triste com o pinte Fui mandado de volta pra concluir a missão Não pra virar um derrotado e colecionar frustração A opção diminuiu tanto de gente ao redor Vai ter menos decepção e assim vai ser bem melhor Sob a luz de mercúrio, tampando os assuntos fudidos Se desse pra explicar, eu já teria entendido A confiança é uma mulher ingrata, numa orgia Mas graças a Deus, nunca pude me perder com as madias Sou meio louco, solitário, eu sempre sigo sozinho Desde o Rivete eu tenha vivo, mas me sinto sozinho Meus problemas são meus, eu vou resolver sozinho Sou muleta, pus velho, por isso eu sigo sozinho Sou meio louco, solitário, eu sempre sigo sozinho Desde o Rivete eu tenha vivo, mas me sinto sozinho Meus problemas são meus, eu vou resolver sozinho Sou muleta, pus velho, por isso eu sigo sozinho